E um grupo empresarial recorreu da decisão do TST que anulou o acordo de rescisão trabalhista firmado em um tribunal arbitral. Além de professor, Rodrigo Kennedy atua também na mediação, conciliação e arbitragem de conflitos extrajudiciais. Esse tipo de atividade só foi permitido com a criação do Tribunal Arbitral, conhecido também como Câmara Arbitral, instituição privada criada em 1996 com o surgimento da Lei 9.307. O que pode ser dirimido na Câmara Arbitral, o que pode ser discutido, são tudo que estiver relacionado aos bens patrimoniais disponíveis, ou seja, aquele bem que você pode dispor, que tenha agregado a ele um valor e que você, como pessoa, possa dispor dele. O Tribunal Arbitral não é como o TST, por exemplo, com sede própria, onde os árbitros são os ministros, separados por turmas para julgar recursos. Neste tribunal, o árbitro pode ser qualquer pessoa, mas desde que as partes envolvidas no conflito concordem com a escolha. Por exemplo, Maria comprou em uma loja um tablet, só que o equipamento apresentou defeito e o dono da loja não fez a troca, com o argumento de que vendeu o produto em perfeitas condições. Na tentativa de resolver o assunto, Maria convida uma pessoa para ajudar a resolver o conflito, que atua como árbitro, apura o caso e toma uma decisão. Por fim, o acordo e a sentença deste árbitro são registrados em um documento e encaminhados à justiça, onde o juiz faz o deferimento autorizando o que ficou decidido. Em questões trabalhistas, os direitos discutidos podem, na maior parte das vezes, ser negociados com a redução ou não da jornada de trabalho. Isso porque a arbitragem é viável para acordos entre os sindicatos de patrões e empregados. Mas a Justiça do Trabalho considerou inválido um acordo individual feito na Câmara Arbitral entre duas empresas que integram o mesmo grupo econômico e um empregado, para quitação de verbas recisórias. Aqui no TST, os ministros da terceira turma negaram o recurso das duas empresas e mantiveram a decisão do TRT da segunda região em São Paulo, por também entenderem que as empresas se valeram da arbitragem de forma inapropriada para pagar as verbas recisórias ao trabalhador. Por isso, o termo de decisão do tribunal arbitral foi considerado nulo. O artigo 1º da lei, da própria lei de arbitragem, ela fala que ela serve para dirimir conflitos de natureza patrimonial disponíveis. O direito às verbas recisórias, que é o caso que está sendo discutido no processo, verba recisória é direito indisponível, então não poderia estar sendo submetido a um tribunal arbitral.